Falamos da pandemia no DF, a informação que chega com Camila Andrade. Cerca de um ano e meio após o início da pandemia, o Distrito Federal já contabiliza mais de 510 mil casos da doença e pelo menos 10.700 mortes provocadas pela Covid-19. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, 11 mortes foram notificadas no domingo, três delas que de fato ocorreram nessa data. A boa notícia é que depois de vários dias de elevação, a taxa de transmissão da Covid-19 voltou a cair. Há sete dias o índice estava em 1,12 e na sexta-feira esse índice chegou a 1,03. Agora, segundo a Secretaria de Saúde, ele está em 0,95, o que significa que cada 100 pessoas infectadas pela Covid-19 transmitem a doença para outras 95. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é preciso que esse índice fique abaixo de 1 para que a gente possa dizer que a pandemia está em desaceleração. E para que a gente tenha essa desaceleração, é preciso que a gente continue a imunizar a população. A Secretaria de Saúde divulgou mudanças nos pontos de vacinação a partir dessa segunda-feira. Então, para saber qual é o ponto de vacinação mais próximo da sua casa e que tem a dose de vacina que você precisa, disponível, é só acessar o site saúde.df.gov.br. O objetivo do governo do Distrito Federal é imunizar toda a população com pelo menos uma das doses da vacina até o final do ano. O objetivo do governo do Distrito Federal é imunizar toda a população com pelo menos uma das doses da vacina até o final do ano.